Salve! Seja bem-vindo de volta ao canal do YouTube da 100% Skate. Eu sou o Douglas Prieto, ao meu lado... Mistal Luba tá na casa. E hoje a gente vai dar continuidade a uma missão que a gente já vem cumprindo alguns capítulos, né Luba? Falar sobre vídeos de skate e suas trilhas sonoras, muitas delas inesquecíveis, muitas delas super importantes para a formação musical do skate e da cultura que os cerca. E o Luba tá sempre aqui comigo nessa missão para me ajudar, ele que é um cara muito mais do universo musical do que eu, que sou um mero escutador de música, certo? Somos, né? Somos, né? Não, você é criador de música. Também. Eu só escuto. Amante. Eu não sei a diferença do dó do ré. Sim, sim. Só eu não sei não. Aí complica, aí complica. Aí já começa a complicar. Mas escutar música a gente escuta a vida inteira e andar de skate também. Então a gente fala de skate e de música aqui, certo? Boa. E hoje, Transworld, né? Isso. Hoje a parada tá séria. Muito de verdade. Hoje a gente vai trazer um vídeo da Transworld Skateboarding. Muito de verdade, muito bom, mano. Pra quem não sabe, uma revista fundada em 1983 e que existiu impressa até março de 2019. Infelizmente. Infelizmente. Mas continua... A gente gosta, né? Mais que tenha lance da árvore de tudo, mas a gente gosta da revista, né? Sim. Não tem como, né? Não tem como. A Transworld foi uma escola do que se entende por skate, né? Muita gente boa passou por lá, a Skin Phillips, a Tiba fotografando. Até o David Carson trabalhou algum tempo na Transworld também, como diretor de arte. Então a Transworld foi uma referência aí. Era o contraponto da Thrasher, né? Sim. A Thrasher tinha o lema Skate and Destroy e a Transworld era Skate and Create. Basicamente, acho que essa era a melhor forma de tentar... É... E cada uma colaborou da sua maneira, mostrando o Skate, né? Da forma que achava mais legal e são as duas. A Thrasher tá aí até hoje e a Transworld não existe mais impressa, mas deixou um legado muito grande digital e os vídeos da Transworld são um capítulo à parte na história. Exatamente. Muito bom. Tanto que hoje a gente resolveu falar do vídeo da Transworld e pra escolher um foi bem difícil. Tinha muita coisa boa ali, mas a escolha acabou recaindo a esse vídeo aqui de 2001, chamado Sight and Scene, assinado por Greg Hunt e John Holland. E sem mais, vamos dar o play e começar a falar, assistir e ouvir o que rola aqui, certo? Trilha sonora. É... Que é um clássico também dos vídeos de Skate. A abertura já tem uma música bem underground aí que você gosta bastante, né? Exatamente, pô. Terrestre, né? Muito brabo. Esse começo é épico, pô. E eu não sei, os vídeos deles eles sempre são, né... Muito capricho, né? Muito caprichado, muito bonito. A fotografia sempre é muito bonita, é inspirador, né? Principalmente nesse momento aí, né? Nessa época de 2000, ali no começo dos anos 2000, era a época que as revistas tinham 400 páginas praticamente. Exatamente. Então tinha muito investimento. Exatamente. As redações eram grandes e tinha muita gente pra trabalhar, muita gente boa também, né? E o que eu gosto muito dos vídeos da Transworld é porque eles variam muito, né? O estilo dos skatistas. Então tem todo tipo de skate. Isso eu acho muito legal, eles unem e mostram que tá todo mundo junto, né? Pelo fato de ser uma mídia de skate, né? Porque uma marca você muitas vezes cria ali um padrão ali ou aquilo que você quer dar uma identidade pra marca. Já a mídia de skate não, a mídia de skate tem a obrigação de mostrar a diversidade do skate, né? Então é por isso que é como cada vídeo desse era como uma edição da Transworld. Tem o cara que é o corrimãozeiro e tem o cara que é técnico das bordas. E isso se reflete na trilha também, né? Tem rock, tem... O pulo do gato. Aí. Olha aí, ó. Olha aí o skate desmontando, indo o eixo pra um lado, shape pro outro. Ia ser de 2001. 2001. Bem ali na... Na virada pra 2001. Aí, ó. Ray Barbie, Tommy Guerreiro e Atiba são os caras que... Participaram ali, escolhendo as músicas, fazendo a curadoria de música e tal. É uma abertura bem bonita. A Transworld sempre... Eles sempre tiveram muito... Muito elegante. A preço mesmo pra tudo que, né? Tudo com muito cuidado. Isso se refletia nas revistas. Sim. Nos vídeos, em tudo. Até na... Muito elegante. Linha de roupa. Tudo que eles faziam sempre foi muito refinado, assim. É uma pena que a Transworld impressa não exista mais, mas o legado digital dela aí, que continua rolando digitalmente, continua sendo bem interessante. Dave Swift, outro nome importante na Transworld, também põe a mão nesse vídeo aí. Aí, esse vídeo, as partes sempre começam com uma cidade, né? Aqui no caso, Sacramento. Pra abrir o vídeo com a voz de Mark Gonzalez, falando sobre John Cardiel. Não, ainda, né? Duas, né? Uma falando da outra. Exatamente. Acho que o Gonzalez aí, ele dá uma definida boa no skate do Cardiel. Ele dizia que o Cardiel, quanto mais rápido vai, mais controle parece ter, né? Essa é uma frase bem marcante aí. E, realmente, o skate do Cardiel era isso mesmo. Tipo, um cara que sempre andou muito rápido. Aí... Vamos esperar agora também, porque tem outra lenda, né? É, deixa o som rolar aí, que depois o Lupa já vai vir falando, vai. Vamos ouvir um pouquinho aí. Parou. Essa junção é muito, muito poderosa, né? Você vê o Cisla, andando com o John Cardiel. Pô, isso aí é sensacional, cara. Só skate pra trazer um presente desse pra gente, né? Olha. Olha. O lance curioso desse melon aí, é que... Manobre icônica nesse vídeo, no site Ansin. E essa capa com esse melon foi a capa da Thrasher de 40 anos. Olha. Essa foto. Exatamente essa foto que tá aí no vídeo da Transword. Merecido, hein? Com essa camiseta verde aí. Exatamente esse momento. Saiu nesse vídeo e foi capa da Thrasher de 40 anos. Felizmente, em 2004, o Cardiel sofreu um acidente. Foi atropelado. Os médicos disseram que ele jamais andaria. Mas como, pra skatista, jamais é uma palavra meio difícil, né? E aí o Cardiel foi lá, foi se tratando, foi aos poucos, foi voltando. E conseguiu, no vídeo da Vans, no Propeller de 2015, foi uma nova aparição dele andando de skate. Bem mais limitado, mais andando de skate. Continua andando de bike, como ele gostava de fazer. E tá longe de ser um cara que não pode andar. O Cardiel é um cara bem presente aí. E continua sendo uma referência pra uma leva de skatistas aí bem grande que gosta do estilo do Cardiel. Ficou tudo certinho. Cardiel colou no Brasil há algum tempo atrás e eu não podia deixar de pegar uma assinatura dele aqui, ó. Um autógrafo de John Cardiel. Pedi pra assinar dentro, né? Pra não estragar a capa assim. Afinal, eu sabia que um dia eu ia ter que mostrar essa capa aqui no trilha sonora. E é bom que ela esteja limpa. Mas é bom que ela tenha o reconhecimento aqui, ó. Pega a visão. O aval do mestre John Cardiel. Pega a visão com o mestre, hein? Ele parece ser gente fina. Conseguiu trocar ideia com ele bastante assim ou foi rápido? Sim. Mas, ó, o Cardiel... Sim. Já conversei por causa do meu trabalho. Já conversei com muito skatista. E nunca vou esquecer desse almoço com o Cardiel. Porque, tipo, o almoço acabou. Os caras tinham que ir embora. Mas o cara, tipo, queria ficar trocando ideia. Queria saber das coisas daqui. Que legal. E o Cardiel foi, assim, além de ser um dos meus skatistas preferidos até encontrá-lo, a partir daí ele se tornou um outro patamar de pessoa pra mim. O Cardiel foi um cara muito legal. Trocou ideia não só comigo, porque quando você vai fazer uma entrevista com um cara que tá vindo por uma marca, sempre tem um compromisso profissional ali. E aí, às vezes, o cara realmente atua profissionalmente e nada errado nisso, né? Sim. Mas o Cardiel foi além. O cara, tipo, realmente queria ficar trocando ideia além do compromisso que ele tinha ali. E um cara que realmente, tipo, ama skate muito e queria falar de skate. Queria saber das coisas do skate brasileiro e tal. Esse almoço com o Cardiel aí. O Tony Alva tava nesse almoço também. Foi um dos momentos bem inesquecíveis aí das coisas que o trabalho ficou... Passou a ser um negócio de, caramba, eu tô fazendo isso pra trabalhar mesmo. Agora aqui vamos dar sequência no vídeo. Tá, 16h35min. Isso, isso. Eles sempre colocam também, né? Sempre. Me inspiraram muita gente a fazer isso, né? Sempre com parada dessa linguagem cinematográfica. Cinematográfica, né? Muito presente nos vídeos da... E tem uma coisa que, assim, eu não sou filmer de skate, né? Mas eu já tive a oportunidade de filmar bastante skate. E esses vídeos deles sempre me inspiraram a fazer telado. Sabe? A não usar lente, sabe? Tipo, ficar sempre de longe, assim, filmando. Assim, a inspiração veio daí, né? Legal. Porque tem muita tele, né? Nesses vídeos deles, né? E, às vezes, é uma inspiração até subjetiva, né, Luba? Você tanto assiste que a gente fica no seu subconsciente. Aí, quando você pega a câmera, a gente vai fazendo. Aí, Carl Watson andando no Pier 7. Uma montagem bem poética mesmo, assim, com câmera lenta, os efeitos. Bastante... Umas inserções de skate vertical também, com Tony Hawk. Olha aí, ó. Tony fazendo as suas bordinhas. Essa época aí, 2001, vertical também no auge, com muito evento grande. Vertical tava... Nessa época o skate tava em alta de maneira geral, assim, né? Já falei das revistas de 400 páginas. O Vert tava bombando, o Street nem se fala. E foi um momento... Um grande momento do skate aí, a primeira metade dos anos 2000. Aí, o Bob também... Aparecendo nessa montagem... Aparecendo e fechando essa montagem. Vamos pra agora São Francisco, na Califórnia, pra próxima parte, que aí... O cara já me falou aqui que é um dos skatistas preferidos dele. Ele... Essa área aí, essa área aí eu gosto muito, cara. É, né? São Francisco aí, Marcos McBride... Ixi, toda essa galera aí, o Pat Washington... Mas o Henry Sanches, cara... É um dos seus favoritos. Esse moleque ele é, pô... Ele é... Pra mim ele é revolucionário, mano. É muita evolução, ele... Pô, muitos moleques já andando... Dando de distância, dando umas manobras inovadoras... Eu não sei, eu tenho a impressão que ele meio que criou algumas coisas, sabe? Tipo, algumas manobras assim, tipo... E muito legal esse resgate aí... Muito? Do Barcadeiro... Mike Carroll... John The Turner... Esse daí também, mano. Chico Brannis tinha aparecido ali... Nossa, esse aí é... Olha como esse moleque anda, mano. É difícil alguma conversa sobre estilo durar mais do que três minutos antes de falarem o nome dele, né? Nossa... É muito legal esse resgate aí, foi muito bem feito pra abrir essa parte do Henry Sanches. Tá rolando na trilha sonora dessa parte... Tome Guerreiro. Tome Guerreiro. Tome Guerreiro. Praticamente um dos inventores do skate de rua. É, pô. Tome Guerreiro and the Gadget. Depois você procura aí... Tome Guerreiro tem que procurar tudo dele. Tem que procurar e ouvir tudo que... Tudo dele que é muito genial. É muito genial. A música dele não tem nada a ver com o skate dele. O skate dele é super agressivo, a música é super, tipo, tranquila, mas são coisas que você vê que vem da mesma mente ali. E aí o Henry Sanches já tá manobrando daquele jeitão. Aí ó, a gente ouvindo essa música... É, agora já não é mais Tome Guerreiro, certo? Agora a gente ouvindo essa música, você vê que até a ideia tem muito a ver, né? Pra gente nunca esquecer de onde a gente vem, né? Mudar nossas raízes. E... Cali Asians. Planet Asia e Rascal. São manos também, tipo, de Los Angeles. Ela tá da Califórnia. Mas todo mundo flerta ali. Tipo, é o hip hop de Los Angeles underground, né? De rua. Da Bay Area também. Então, tipo, tem muito rap foda. Ele escolheu bem aí, né? Sim. Ele também, né? Henry Sanches também é um cara ali da Bay Area. Um dos zeladores aí do Pierre Seven. Não tem nem... O cara, tipo, tem muita coisa dele... Muita manobra dele aí, porque realmente ele é... Junto ali com aqueles outros caras que apareceram. O Mike Carroll também. É uns caras que, tipo, adotaram o Pierre como uma segunda casa aí, pra não dizer a primeira, né? Exatamente, mano. E cada combo, né? Cada... Nossa, o moleque é muito técnico. A gente tá... Sweet pra todo lado. A gente tá em 2001, hein? Lembrando que isso aí tem 20 anos. Exatamente, é. Parece que é um vídeo de ontem, mas o vídeo tem 20 anos. Por isso que é importante, né? Acho que toda geração dá uma sacada no que aconteceu, porque por 20 anos... Sim. É uma manobra que é difícil pra gente pensar hoje nisso. Ele surpreende. É. Ele surpreende muito. O Henrique apareceu ali no Team Henry Pack of Lies, né? O vídeo de 92, se eu não me engano, 91, 92. E foi a primeira aparição dele. De lá pra cá, ele tinha feito outros vídeos de não tanto impacto quanto o Team Henry. E aí esse retorno dele num vídeo desse tamanho foi meio que... Não foi um choque porque ele não tinha desaparecido completamente. Exatamente, mas foi uma surpresa, né? Ter uma parte tão boa do Henry Sanches num vídeo tão grande em 2001. Exatamente. Você viu ali, você tava falando, passou o Marcos McBride que nem um cometa ali, ele pulou... Pô, ele pulou a borda inteira de flip de back, de kick, flip, isso é louco. Isso é outra tradição dos vídeos, né? Aquele amigo muito próximo... É, sempre cola, né? Sempre tem uma manobrinha, duas ali, pra dar aquele brilho na parte. E é bem louco, porque ele pega corrimão ali, anda de tudo. É, é verdade. Sem miséria. Não, e não é corrimão Rock Slide 50, não. É exato. Olha isso. Olha o corrimão aí, ó. Olha, mano. Henry Sanches. Olha isso. Fake heel, fake man, é isso? É, é muito calmo, muito tranquilo, muito técnico. Esse moleque é muito bravo. Vale muito a... A gente tem que um dia falar daquele outro, aquele rima, né? Tem aquele rima com o Pat Washington, o Gold. Lembra? É, esse moleque gosta pouco de rap. Gosta e entende. Eu sigo ele no Instagram até hoje. É. Mas ele tá envolvido com umas paradas de carro, outras fitas, assim. Aí mais uma montagem com... Aí uns skatistas... Já apareceu o Matt Hensley ali, agora o Lance Mountain, o Ray Barbie. Aí é uma montagem com os caras realmente... Meu, os caras já eram lendas há 20 anos atrás. Pois é. Esses caras hoje em dia, tipo... Ó o Tommy Guerreiro aí, que... É. Andando na mini rampa, de um skate diferente do que tornou ele conhecido, o Mark Gonzalez. Essa é uma parte muito... Essa é uma parte bem, bem dos caras mesmo que foram os arquitetos do skate de rua aí. Matt Hensley. Aí o Ray Barbie mostrando, pô... Que ainda tava bem, bem nativo aí. Calmo, né? Flip por cima do cano. A elegância dele? É. A calma. Aí o chamado Step Hope, que só... Ray Barbie pode chamar isso de Step Hope e o resto... Pro resto é no comply, mas pra ele tem um nome todo particular, porque só ele... Aí sempre aquele camarada da rua que chega e fala eu andei de skate em tal época aí ó. Tá puxando a memória afetiva dele, né? Escuta o barulho, já começa a lembrar... Odeio, odeio! Quem nunca, né? Quem nunca trocou? O cara lembra que fala, nossa, teve um momento da vida que eu fui feliz, eu escutava esse barulho aí todo dia. Exato. agora quem entra pra fazer a sua parte é Tosh Town skatista que foi muito muito, apareceu em muitos vídeos nesse começo aí dos anos 2000 e depois deu uma subida grande sempre pegando pesado sempre com coisa alta se machucando machucando sério aí no começo do vídeo é legal ver ele andar, deixa ele andar um pouquinho aí a gente ouve o som e depois a gente fala na volta quem que tá cantando, uma voz quase inconfundível mas esse moleque anda ainda até hoje? Cara, eu não tenho visto nada dele recentemente não mas ele nem é, ele nem deve ser tão velho, porque ele é bem moleque aí há 20 anos atrás o som que tá rolando é Jay Macy's plus The Fog Um dos projetos de Jay Macy's que é a voz e a alma do Dinosaur Jr e o Jay Macy's num dos intervalos aí do Dinosaur teve essa banda e a música acabou entrando aí no site Unseen na parte do Tosh Town as guitarras distorcidas aí tão características dele e do Dinosaur estão presentes aí também ele tem alma no skate, né? impressionante poucas bandas são tão bandas de skatista quanto o Dinosaur Jr e sem forçar, né? são naturalmente não necessariamente falam de skate mas eles tem a alma, né? é a alma o negócio tá mais em outra camada que o skate tá presente ali na música deles legal acho que vale depois de ver essa parte aí vale a gente todo mundo nós e vocês aí que tão curtindo o programa dar uma resgatada no pra descobrir o que que Tosh Town faz atualmente como que tá o skate dele ele era um moleque muito promissor tinha patrocínios grandes na época que ainda é muito grande mas nessa época maior ainda e ele tinha tudo pra durar mais do que durou na cena do skate aí 50 de back sempre difícil o cano redondo é, o que é legal desse programa acho que é isso, né? ele vai trazendo essa comunicação com todo mundo tipo, pô, não eu sei o que aconteceu ah, isso aqui porque a gente não tá aqui querendo saber de toda a verdade a janelinha dos comentários tá aí pra isso pra você nos ajudar aí a gente quer fazer esse programa de maneira colaborativa além do que a gente sempre pede de sugerir os vídeos você pode, tipo fazer as observações corrigir a gente se for o caso que a gente também porque a intenção é um resgate, né? então é trazer essa nostalgia aí e dá uma vontade de ver os vídeos de novo, né? Fala aí total fazer a sessão de pipoca e agora essa montagem me apresentou uma banda que rapidamente se tornou uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos The Shins essa música Karen's Creepy eu, cara o The Shins lançou outros discos depois desse eu conheci o The Shins o James Mercer é o vocalista pra mim tipo, ele é a voz de uma geração aí mas Karen's Creepy ainda é a música fundamental pra mim do The Shins acho que é uma banda que também vale a pesquisa eles lançaram eles tem um disco chamado Port of Moral que é um disco primoroso recomendo que esteja em todas as playlists aí Manobras diverte aí coisas que esse é o Rooney, né? Rooney Glutberg é afetado, né? de novo o Bob voltando aí Flip Super Homem Jason Dill muito legal essa montagem a música é sensacional os skatistas misturando Vert com Street só coisa boa olha o gás esse artista também nossa acho que essa montagem faz do Site Unseen um vídeo inesquecível além do independente das partes individuais essa montagem é uma das melhores montagens já feitas no skate assim mais uma vez o trilha sonora trazendo uma banda pra tua vida exatamente não, mas essa aí foi muito mesmo essa aí não é essa realmente tipo foi ali pra prateleira número um assim depois do skate fazer o vihago gostar de cisla cara deixamos pra fácil tá tudo certo né olha aí Alfonso Rawls fechando a montagem agora um pezinho na loucura te tira as crianças da sala a coisa vai ficar meio séria aqui fomos pra Austrália com o Baker Boy original esse é original né o cara que personifica tudo que a Baker se tornou e é admirada até hoje Dustin Dolin com uma banda punk obviamente pra combinar com ele chamada The Stitchers E aí o Dolin que é um cara que teve uma história muito louca talvez um dos caras que mais viveu o skate como ele realmente é nas tours foi deportado operou o joelho sete vezes talvez por isso que ele ainda não consiga ainda andar de skate num nível tão grande atualmente muito problema porque sete cirurgias de joelho não é pra qualquer um mas ele o que já fez aí nesse período e nesse vídeo principalmente coloca o Dustin Dolin ainda mais pelo fato de ele ser australiano como um dos skatistas fundamentais aí de uma era do skate é muito brabo mas tem uma onda dos Baker que agora eles estão mais naturais agora sim vários pararam de usar droga de beber tanto até porque os caras viveram aí 20 anos com o pé na tábua exatamente deu várias merda e agora eu acho que os caras olhando pra tudo que já fizeram e falaram meu sobrevivemos a isso vamos cuidar exatamente o Dolin mesmo fala isso que depois foi internado em clínicas de AA alcoólicos eu tive a oportunidade de encontrar ele em Praga uma vez eu fui entrevistar que eu tava fazendo um programa da Letícia eu fui entrevistar ele e ele tava babando ele não sabia nem onde tava a câmera direito ele tava ruim ele tava se divertindo mas tava causando ele tava ele falou até que aí ainda tem mais uma manobra dele e ele falou que que ele não é ele não é da época que a molecada ficava no quarto do hotel jogando videogame que na tour ele não parava no hotel que o que ele queria era ir pra rua e conhecer gente é então viver né outra vivência né Andrew Reynolds ali batendo palma mais um corrimão com King Costa olha os caras que acompanham ele na sessão olha lá o Scott Johnston Costa Andrew Reynolds tava olhando a outro Dustin Dolly nesse momento aí era um um ícone mesmo e é até hoje aí a gente tem um essa parte é curiosa né é tem um metaleiro dando um rolê de patins e carregando um skate sabe-se lá pra onde eu não entendi é bem friki né essa parte total total agora estamos em Los Angeles na Califórnia pra parte final do Sight & Scene que é de quem Luba? Ah Hit Kitchen Hit Kitchen um dos caras mais com as partes de vídeo e aparições mais marcantes é muito muito embaçado Sight & Scene depois Stay Gold que foi a parte que ele tirou o pé e praticamente se aposentou do skate mas o tempo todo o Hit Kitchen no Bird House Bird House dividido a parte de Jeremy Klein também exatamente então tem quatro ou cinco partes de vídeos aí que o Hit Kitchen colocou na história do skate dele e do skate de maneira geral essa parte tem uma banda The Mood Blues Uma banda da década de 60 e olha que curioso eu evidentemente dando aquela pesquisadinha pra saber o mínimo do que eu preciso falar aqui descobri que o último integrante original do The Mood Blues morreu dia 11 de novembro ou seja quatro dias atrás o cara que tocou bateria nos 16 discos do Mood Blues nos deixou aí há poucos dias atrás o último remanescente da formação original dessa banda a música chama-se Nights of White Satin as noites no setinho branco combina né com ele ficou linda essa parte ficou muito bonito né muito bonito esse é o poder né da música quando casa né um puto exemplo esse vídeo uma coisa que na teoria você olha e fala talvez não vai funcionar a banda quando você vai ver na ilha uma banda da década de 60 cantando das dores do amor e um cara que é um skate super agressivo mas aí é o milagre da edição de você e também de ouvir muito tipo skatista muita gente envolvida que conhece a história da banda a história do cara nada que é é muito difícil alguma coisa que seja muito marcante ser por acaso pois é pensado né vamos escutar um pouquinho de mood blues aí e ver o Hit Kirchert Manobrando do rádio que é tipo que é da banda que é que é muita coisa que é se você tem E aí o T-Slide que fecha a parte e é a capa do site Unseen também. O T-Slide saindo do corrimão e pulando ainda alguns degraus ali no final. Aí o Bob dando o loop lá em tampa. E os créditos chegando. Editado e dirigido por John Holland e Greg Hunt. Greg Hunt que fez o Mind Field, fez o Propeller, fez uma infinidade de outros filmes. Fez outros filmes para Transworld também. Direção de arte ali com John Holland. Sempre muito importante, dando uma cara para o vídeo mesmo. Supervisão musical também. É isso que eu falei, era uma época que as revistas tinham um orçamento bacana. E aí tinham muita gente boa trabalhando. Aquela montagem lá de 16, 35 milímetros por eles mesmos. É a cerejinha, né? Aquela que eles fazem com aquele carinho. Ou 16 milímetros e 35. O que a gente falou que a gente resgata aqui, tipo, essa preocupação de dar uma pegada cinematográfica para os vídeos de skate. Não é só da Transworld, mas eles realmente levavam isso bem a sério. E aí o nome de muitos outros caras que viraram videomakers, Bill Strowback, por exemplo. Todo mundo que trabalhou ali com a Transworld e que depois seguiram, aprenderam muito. O Taievas apareceu também. Aprenderam muito aí nessa universidade de skate e de vídeo que foi a Transworld. E aí seguiram com suas carreiras por conta própria. E tem uma música do Atiba no final aí, né? É, nesses créditos aí, né? O Atiba, o fotógrafo, ícone das lentes no skate. Fez um sonzinho aí para fechar o site assim. Tosh Town, a gente caiu de cara nesse corrimão. O olho sangrando. É, péssimo. Uma imagem pesada até para quem não gosta muito de... Aí a música que ninguém acha, Haunted the Nervous, do Sizzla. Essa aí o Newton Neves deve ter lá, hein? No acervo de compacto dele, hein? Mandou uma foto do disco aí para nós. Solta para nós, Newton. É isso. Mais uma missão cumprida. Hoje falamos de Sight & Scene. Vídeo de 2001 da Transworld Skateboarding. Fique atento para mais episódios, mais vídeos e mais música aqui no trilha sonora da 100% Skate. Certo, Luba? É isso. E quando eu tiver algum vídeo que vocês queiram que a gente passe aí, é só escrever. Janelinha de comentários para ir para isso, certo? Assina o canal, ativa o sininho aí das notificações. Prestigia 100% Skate digitalmente também. E até a próxima. Valeu. Paz. Paz. Tchau. Paz. 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 Obrigado.